E aí E aí Voltamos com mais Cumpis É Eu que sou o bom Bomberman cara Você que é o O musulman Pode matar É Me mataram Caralho De rolamento no ar Parei Alguém me salve aí Eu não sei se pode Mas eu fiz Caralho Olha o slowdown dessa porra Pesadaço Mach Mach Who's there Troféu mano Cura Cura Quando você morre você ganha as suas ganadas de volta Acho que sim Como diria o Popeye O verde Cura geral Cura geral verde Calma vou apertar quadrado O que que houve Quem pausou Vamos escolher essa opção Não sou eu nem posso controlar esse negócio Quem pausou Por que Não vai cara Continua vai Vamo pelo menos passar a primeira fase Vamo pelo menos passar a primeira fase Caralho eu tô lá atrás mano Cura rápido Todos eles Eu não posso fazer isso Se eu coloco uma caixa O Amarelo idiota Que tal reviver as pessoas Tem ninguém morto Ah eu Ah eu morrendo Caralho Que tal reviver as pessoas Não tem ninguém morto Aí todo mundo morre Caraca aí Perfeito Tu viu né A gente ficou invencível Revivendo a pessoa E matou todo mundo com a bomba Caralho É bom que o inimigo para quando a gente tá correndo Vamos jogar sim Não Sim Vambora Cara eu não sei o que eu fiz mas eu vou matar as pessoas Só tem 10 creds pra cada uma 10 creds Morre Morre Todo mundo Lembra que vocês podem atirar na taça os miseráveis Já ajuda pra caralho Outra coisa boa de fazer é você virar um homem bomba É você correr na direção das pessoas e jogar a granada Porque a granada não te afeta Eu faço ué Eu sempre morro antes Mas a minha granada não dá dano Nossa Que isso Essa é a minha granada que não dá dano Caralho Cara você sempre escolhe o personagem mais útil na rada Gente eu to morto aqui Eu também Eu sou Eu sempre escolho o personagem que não morre Na verdade no outro jogo eu tava É pra compensar o Diver né Ah O Holy Diver Double Cura olha É a verdade Dá pra colocar na casa É porque esse jogo Ele é Mecânica 0 Entendeu Morre gente Cara Não ta dando Não ta dando Não ta dando O que? O que? O jogo não acaba nunca? Isso que dá Bota no hardcore Acho que é fodão O problema não é o hardcore O problema é o jogo Acha que é mercenário? Cara calma Esse eu acho que vai ser o ultimo episódio Só quero terminar essa fase e dizer que Quem é o vermelho? Eu Salva a gente cara Porra Ah é? Vocês tão morrendo Morreu? Continue lá É Downloading já era cara Começo do jogo Game over Não é Até que não Não Jogo é idiota mesmo Já morri Não sei qual mas já morri Ah porra A gente já tava pra usar porra Vem ser maluca Tem Porra Qual o propósito? Qual o propósito significado cara? Qual o propósito desse cara? Os caras são camper Olha só Tá vendo? Eu to procurando vermelho aqui de boa Caralho eu não entendo Todos os jovens Caralho eu adorei em Eu caí E ele já tava me curando Porque eu quero na frente dele É Foda-se É bom Vocês sempre ficam juntos Ó não se esqueçam que dá pra atirar mortos Vocês se esquecem disso também Cara eu tiro uma bala por dois segundos Faz diferença Cara já ajuda Sem rir Morri É cara a gente é uma bosta Sabe? Essa é uma bosta Antes das 20 mil horas Morri morri Me cura Me cura Me cura Me cura Me revive Resplit 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 Piece of cake Alguém me salveu piece of cake Você jogou muito piece of cake cara? Como pode? Caralho Dois reais mais mal graças Alguém por favor me salve Alguém por favor me salve Vai lá né É que tá Tá longe pra caralho Sempre morre longe pra caralho né Ele tá apresentando ali Ué você juro que a minha barrinha tava tipo aumentando sozinha Sim mas Se todo mundo tiver morto com a barrinha subindo devagarinho Se todo mundo tiver morto com a barrinha subindo devagarinho Ah então dá pra você reviver sozinho Caralho que jogo doido cara Pera aí tem um X lá na frente Que aquele X Cara agradeça porque você pode reviver invencível É só isso que eu digo cara É É É cata É porque eles fizeram o jogo tão zoado e tão dificil Gente o Pireto morreu Cara a gente passa mais tempo morto do que o Jovelo Eu até agora passei mais tempo revivendo que qualquer outra coisa Do que atirando até Para a média Tem um laser ali na frente Eu acho que tá pior com a laser na verdade Não cara Sobe o Sobe o Force Caralho Olha a Dá pra ver que a fase não vai acabar cara Que Saco Eu acho que esse episódio vai ficando por aqui Cara não Vamos até o final da fase e acabou Eu nunca mais quero ver esse jogo na minha vida Ou até a gente desistir então vou morrer Mas ainda estamos progredindo Então não tá tão ruim Tá velho Tá ficando uns dois passos a cada seis e morre Tem dois modos Morreu Quem foi o Jelio que botou no hardcore Quem foi né Imagina Quem foi o Jelio que trouxe essa bela Masterpiece pra jogar Atira quem tá morto Atira quem tá morto Porque quem tá vivo não consegue É isso ai galera Não continuou melhorar E ainda continue morto ali Não sei como O jogo me puniu Me reviveu a porra A gente reviveu a porra A gente reviveu a porra Eu morri tipo Porque sim Eu morri de câncer Eu morri de câncer Eu morri de câncer Revivei Revivei Aperta o trânsito Aperta o trânsito pra picape ai Aperta o trânsito pra picape ai Isso que dá pra botar no... Cadê que picape? Nem vi a picape Caveira roxa escondida Cara o meu cara tem pior arma do jogo Tá bugado Essa fase não tem fim Eu também acho que não Acho que o jogo não tem fim cara Esse é o jogo que tem o mais replay do mundo MISSOR GANG 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 Cara olha a quantidade de NEGO Que tem na fase Olha lá É mais foto do que jogo da copa cara Mais flash do que jogo da copa Caralho Tem tiro pra caralho Pera ai Dá pra pegar um COVE né gente Tão pegar um COVE aqui ó Mas eu vou pegar um COVE infinitamente atirando Eu não posso porque eu lhe dou Pronto Eu já to interpretando bem ZOM Filho de ação MISSOR GANG Não vocês podem ficar na COVE e esperar a vida recuperar Se eu morrer aqui alguém vem me salvar? MISSOR GANG MISSOR GANG MISSOR GANG Suicídio MISSOR GANG Fui Deu certo Se eu suicida MISSOR GANG Cara eu sou vesgo Eu não acerto um tiro Olha isso MISSOR GANG Alguém me revive ai Me revive ai MISSOR GANG É dá pra usar porrada né MISSOR GANG MISSOR GANG MISSOR GANG Oh MISSOR GANG MISSOR GANG MISSOR GANG Eu sou o Chuck Lee Chuck Lee Eu sou um pouco de cada cara Olha Aquele dele é quase o Chuck Norris É o Jet Norris É verdade é o Jet Norris Eu sou o Jet Norris Cara mas... Coitado do Drago cara Parece um boneco de cera Morri, 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 roxo não morri, roxo, não morri, roxo. Tinha que ser o preto, boi. Tava apertando o quadrado. Tamo progredindo, vamo lá. Olha a minha progresão ali. Onde é que eu tô? Sério, onde é que eu tô? Mas onde tá minha caveira? Ah, tá lá, acabei de ver. Foi luz pra caralho, onde ninguém alcança. O vermelho? O que que você disse? Nada. Vermelho, eu tô morto. Eu disse apos, apos, apos. Me joguei. Me joguei. Me joguei. Pega o cor e vê aí, porra. Esse jogo não é pior do que o jogo do Rambo. Isso é fato, fataço. Não, eu acho que é pior. Não, não, cara. Isso aí pelo menos dá pra se divertir, não. Porra, os tamanhos tá, por favor, murcha. Ah, cara, murcha. A cara dele tá murcha. Alguém revive aí, porra. Eu vou reviver, pera. Tô revivendo vermelho. É, entendei. Agora pulo o rolamento, ou não. É, pulo o rolamento pra dentro da cova. Rola pra cova. Estou invencivelmente invencível. Pô, você brincando de revezar quem morre? É caro. Cara, já bota analógico pro gotinho. Eu já tô tentando, mas tem... Tem tanto nego, cara, que eles tão me trapando, velho. Pronto. Todo mundo estendido, né? Olha, começa o jogo, todo mundo corre e joga granada. Isso. Vai lá, granada, granada. Ah é, super granada super útil. Ah é, super granada que não faz nada. Eu tô com a granada, calma aí. Mas deixa todo mundo vermelho. É. Essa granada deixa todo mundo vermelho. É, essa granada deixa todo mundo vermelho. Cara, eu tô morrendo já. É a granada de tinta, parabéns. O que é o Verde? É você? É o Verde. O Verde. O Verde. O Verde. Procurando Verde. Ah, como é que faz o signo chão mesmo? Caralho, as pessoas não acabam aqui. É uma fábrica de soldados. Morri. É, se for na China tá explicado. É bom que você tá fazendo toda a população. Caralho, ainda tem helicóptero pra largar mais. Morri? Maneu, mano. Morri. O negócio é que quando você morre, eu quero um chapeuzinho, seu chapeuzinho. Caraca, o Stallone teleportou pra Angle, tá bom? O Stallone ensinando como é que faz. Granadas, granadas, não esqueçam as granadas. Morri. Mesmo as unidades. Ah, eu não acredito. Eu não acredito. Só que a granada que matou a gente. Desculpa, caralho. Caralho, voltou. Estamos progredindo. É, falou o estamos progredindo. Falou o Vise of Cave. E quem tá pegar couve? Vocês já tentaram pegar couve? Caralho, tem bicho vindo de todos os lados. Não existe couve global. Bicho? Vindo de todos os lados. Se quer que a gente fique dentro de um barril, a gente vai ter couve a 100%. Porra. E aí, o cara fica acampando ali, o maluco tá me curando ali, o cara já tá em cima pra descer a porrada e não me ressuscitou. Agora foi. E cara, eu não entendo, eu dou tiro e eu nunca acerto o maluco. Que merda é essa? Ué, é que nem filme, eles não acertam vocês, só não acertam eles. É, pena que eles acertam. É. Cara, a minha arma é muito lenta, dá pena. Como, galera, aí ó, progredi, progredi cara, progredi. Por acaso a estratégia que eu tô fazendo é uma boa. Granada, granada, morri. Por acaso a estratégia que eu tô fazendo é uma boa, hein. Eu ficar lá atrás campando só atirando com a minha arma super lenta. Super lenta, super lenta. Super morto também. Super morto também. Reload. 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 Sou médico, vai lá. Ó o Amarelinho não fazendo porra nenhuma, um idiota. Agora eu morri. Morri. Alguém nem disse. Cara, tá uma brincadeira de replicar, tá brincando. Olha aí, os caras, não é que eles ficam rodando assim. Ele falou, this is easy? Não, ele falou, this is easy. It's gonna blow. It's gonna blow. O que? O jogo? Devia ter entrado o torno com o Stallone, né. Eu ia ter legenda. Gameplay. Como é que a granada fica respawnando sozinha, é isso? Eu não sei. Eu não tenho ideia, cara. Alguém me salve aí. Eventualmente eu tenho, eventualmente não. Stallone! Vermelho, por favor. Oh, derretido. Ah, estamos conseguindo, hein. Corre já pra ele ver o outro. E checkpoints. Meu Deus, revive, revive. Não! Não, não, não. Foda-se. Foda-se. Já chega. Eu nunca mais quero ver esse jogo, cara. Nunca mais. Já chega. Isso aí, galera. Muito bem recomendadíssimo. Gaste seu dinheiro. Se foda, cara. Tchau. Tchau. Vai. Boa. Boa. Boa.